Olá, eu sou a Tetel, Coração de Papel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a historinha é o pequeno livro da amizade. Essa é uma singela homenagem que eu fiz com todo carinho para finalizar o nosso projeto Amigos que Contam. E eu agradeço de coração a todos que participaram, que fizeram os vídeos comigo, aqueles que assistiram, os que curtiram, os que comentaram, os que compartilharam. Muito, muito, muito obrigada, gente. E eu sei que vocês estão acompanhando o crescimento do canal e eu fico muito feliz com isso, com a torcida de vocês. Quem tem amigos tem tudo. Então, gente, vem conhecer essa historinha que é muito especial. Olá a todos! Quantos mais amigos tiveres, melhor. Os amigos fazem coisas em conjunto. Brincam juntos. Olham uns pelos outros. Partilham as suas coisas preferidas. Os amigos são atenciosos e solidários. Ajudam-se uns aos outros. Os amigos estão sempre disponíveis para ti. E tu também está sempre disponível para eles. Os amigos fazem tudo para poder comunicar uns com os outros. Os bons amigos mantêm-se unidos, seja em que situação for. Queres ter amigos para a vida toda? Mas como há de encontrá-los? E mais importante ainda, como manter uma verdadeira amizade com eles? É fácil. Para fazer amigos e para que todos gostem de ti, leia este livro. E nunca esqueça de uma coisa. Ser sempre sincero. Um beijinho. E até a próxima.